Minha família e meus amigos acabaram de fazer uma festa de surpresa pra mim Porque eu não vou estar aqui no Brasil no meu aniversário Olha minha casa Eu cheguei, eu tomei um susto Então vou ver se alguém tem vídeo Amiga, você sabia esse tempo todo sua vaca? Sim, sabia Vamos ficar bívidas em tudo Gente, eu chorei muito Quem for meu amigo e não foi convidado, eu não sabia Vem pra minha casa Fizeram uma festa de aniversário surpresa aqui pra mim Então só meus amigos, quem for meu amigo Vem pra cá Mas quem não for não vem não de fazendo um íntimo não Que eu vou barrar, mas quem for vem, por favor Isso virou o jogo do Brasil, virou a comoção Nunca vi o Brasil tão unido Comoção nacional Tô muito feliz, gente Mesmo que não seja o primeiro lugar Eu já tô feliz pra sempre Meu Deus O povo me matando agora Porque eu falei, mesmo que não seja Vai ser, né gente? Vai ser Que não pode nem cojetar essa possibilidade Que o povo morre, me mata Aqui no trabalho que vocês estão falando O teste de Covid perguntou O tempo de espera são três Três vezes tocar o envolver Essa é a unidade de medida agora Aí o outro quer Quanto tempo falta pra Quanto se envolver, Danita? Falta pra eu chegar Quanto se envolver Falta pra eu chegar Num lugar Pra eu estar atratado Falta seis Falta seis vezes envolver Chega Parabéns 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 Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns Parabéns Tente novamente